Poxa colocou o som mesmo bicho Botei o som bicho, agora pensa que ficou com o som doido Um boca de 18 que agora? Rapaz, botei duas boca de 18 Quatro metros de grava de 10 E quatro cornetas de trio Agora pensa que o som bicho Tu é doido O som ficou com quase 20 mil bicho Quase 20 mil só Fome, sono, preguiça e assim nasceu eu Oi E aí, Zé? Tá lá pra lá? Não, tô reclamando uma vez que virou uma voz Você é louco? Que que eu estou aí? Não, não tem que ter um certo, não tem que ter um certo O Jagunz, qual é a 3? A resposta da 3? A 3? A 3! Rona Pires Ele curtiu mais tato? Quem? O menino que eu gosto E aí, véi? Hoje é sexta-feira, véi? Sexta-feira é seu cú fila da puta Vai trabalhar seu vagabundo Pô, peça desgraçado Seu cúr... Mas não peça, não capeta Mundo interno Não corre não, desgraçado Vem cá, demônio Vem capeta Fia da puta Vai pra puta que o pariu, capeta Na puta P inteira Tinha de tomar leitura pra dar o cu Bisturi, abudão, filho Ai, Júnior, ai, meu cu, Júnior Você falou que ia meter só a cabecinha, Júnior, meteu tudo E sem cuspe, Júnior Ai, ai, meu cu, destruidou de cu, Júnior Ai, 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 o choque, ai Filha, você já tá melhor? Tô, tô bem melhor Ótimo, vem me ajudar a arrumar Ai, não tô, melhor não, tô, mãe Não, meu, eu sou solteira por opção Dos outros, mas Rafa, Rafa, mãe, vai ver com essa vida O que você vai fazer com essa faca? Eu vou te matar, mãe Ah, bom, você tem que comer de coque, me merece, né, meu filho? Diga aí os sabores aí Napoleão, frox, mousseri, leite compensado Nata, guaiaba e o chocolate Leite o quê? Leite compensado, nata, guaiaba e chocolate E leite compensado é de madeira, é? É de seu tom de voz 44 centímetros O que que tu tá fazendo, homem? Recomendação médica E o que que isso tem a ver? O médico disse Beba com controle Voltou igual Vocês pensaram o quê? Que eu vou passar um creme e vou voltar o Justin B Não, eu sou feio Eu posso passar creme Posso passar detergente Posso passar sabão em pó Posso passar desinfetante Que eu continuo feio? Ai, Rodrigo Rodrigo Tô louca Eu me lembro quando você me virava Ai, de cabeça Pra baixo Rodrigo Me come, Rodrigo Posso sair? Quando você ficar mais velha, você sai Mãe, posso sair? Só quando você for maior de idade Mãe, posso sair? Quando você tiver sua casa, você sai Mãe, posso sair? Discutir com a inimiga Minha mão, já faça o cabelo dela do centrífuga Jogou uma voadora e já sai sambando Estranho, né? O quê? Tem uma mensagem, tem uma ligação até agora, nada No celular? É Poxa, ninguém quer saber mais de mim, não Mas depois que eu comecei a namorar Falei pra todo mundo que comecei a namorar Então Ninguém mandou mais nada pra mim, não Não O quê que tu achou dessa menina aqui? Bonita Nossa, até eu pegava, mano Ela é a atual do meu ex Mentira, amiga Política Fica ridícula essa menina Caralho, o quê que a gente viu nela, né? Largar uma princesa dessa pra ficar passada Essa Música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto E aí, Carla, senta, Carla, senta na Caveira 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 Tá em forma, porra E tá em forma E tá em forma, porra Mas olha, agora lembrei de uma história do Nono com os companheiros dele Todas as tardes jogando do Minó, Baralho, lá no encontro da terceira idade E sempre aquela rotina E Baralho e do Minó, de repente um dia eles falaram Que tal se nós jogássemos algum esporte mais elitrizante? Daí falaram, mas que tipo de esporte? Olha, nós podia jogar golfe, um falou Golfe? Mas daí falaram os outros Mas pra jogar golfe a gente tem que ter um taco, duas bolas e um buraco Um já disse, eu entro com o taco O outro falou, eu arrumo as bolas O Nono disse, eu vou ficar só assistindo Não gostei desse joguinho aí Rafa, Rafa, mãe Eu aguento mais sua vida Rafa, o que você vai fazer com esse safato? Eu vou me matar, mãe Ah, amor, você tem que comer de novo Me merece, né, meu filho? Diga aí os sabores aí Napoleão, frox, mousse, leite compensado Nata, guaiaba e um chocolate Leite o quê? Leite compensado, nata, guaiaba e chocolate E leite compensado é de madeira, é? Amiga, você viu esses vídeos no Facebook de um pessoal meio feio Que passa um creme na cara e fica bonito? Eu tava pensando aqui, por que que, sei lá, você não usa? Eu vou usar o Facebook Caramba, ela me respondeu? E o que ela respondeu? Eu tenho dois irmãos muito atrapalhados O Nico e o Neko Foram pro culto O Neko ficou na frente O Nico ficou atrás Quando o pastor entrou e disse Eu como o Nico O Nico disse Como o Neko que tá aí perto do senhor Pitó Ô Eu vou ligar o pisca-pisca da árvore E você vê se tá funcionando, tá? Tá bom Pera aí Tá funcionando Tá funcionando? Tá Tá mesmo? Direitinho? Não Tá Não, apagou Aceita de novo Tá ou não tá? Tá 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 Não Não Tá ou não tá, meu? Não Tá Depende Quando você põe na tomada ele funciona Quando você tira ele para, ó Parou Eu tirei da tomada Mas ele apaga Você deu? É pra ver se tá funcionando Vê se tá ligado Mas eu tô vendo Aqui, ó Tá Tá Não, tá 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 Na metade só Tá metade Não Tá Tá metade Metade Tá Ah, mãe Eu aqui Põe o negócio não tomar direito Tá com mau contato Mãe Oi Tá com mau contato Não Não pode tá com mau contato Tá 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 Cê deu Pagou Cê deu Cê pagou Mãe Mãe